Smartphone Motorola Edge 30 Neo 5G, esse é o Black Onyx, 256GB de memória, 8GB de RAM e tela de 6.3, um aparelho muito bonito aí, muito bem acabado, gostei muito desse aparelho, bacana, ele vem com Android 12 e processador Snapdragon 695, beleza? Aqui, olha só, nessa parte tem aí a entrada do microfone do aparelho, né, no caso, bora lá então tirar o chip desse aparelho, pra tirar o chip eu vou usar aqui ó, um brinco, beleza? Mas você pode usar a chavinha, colocou, apertou, ele vai pular pra fora, não é pra ficar futricando, você vai tirar aqui, eita, rapaz, só tem entrada pra dois chips, tá bom? Não tem entrada pra cartão de memória esse aparelho, afinal ele tem 256GB de memória, é memória pra dar e vender aí, você coloca um chip de um lado, outro chip do outro e encaixa de volta dessa forma aqui, olha só, empurrou, encaixou, tá aí os dois chips, beleza? Dada a dica aí, vamos que vamos, dá seu joinha no nosso vídeo, se inscreve aqui embaixo, que ajuda bastante a gente, até o próximo vídeo e valeu!